Sabrina, vamos falar do Renato Aragão agora, né? É isso mesmo, gente. Olha, o ator humorista Renato Aragão tá internado num hospital no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre o estado de saúde dele, viu? Pode acompanhar. O Renato Aragão foi levado para o hospital na Barra da Tijuca depois de reclamar de tontura. O humorista de 87 anos teve um acidente isquêmico transitório, uma espécie de alteração da função cerebral, que costuma durar menos de uma hora. Bom, as informações foram passadas pela mulher dele, a Lílian Aragão. Ela disse que o marido já está no quarto e deve ficar sob vigilância neurológica em um período de até 48 horas. O artista até divulgou um vídeo que foi feito no hospital para tranquilizar os fãs. Vamos ver. Garotada, eu tô bem. Não precisa se preocupar. Eu tô muito bem. Beijo. 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 Vai ficar tudo bem. Vai sim, gente. Essa risadinha dele é boa, né? É boa demais. É de muita saúde para ele. A filha dele, né? Eu vi fotos dela também. Ela estava na farofa da GQ e voltou para ficar com o pai quando ele foi hospitalizado. É isso mesmo. Aí, tô acompanhando a família toda. Saiu da festa e foi correndo para ficar com o pai. A gente sabe das notícias, mas das fofocas também. A gente tá de olho em tudo. Vai que eu tô te vendo, hein, Sassá.